Tem alguém na boca do lixo aí? Tem alguém na boca do lixo aí? Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do ponto, essa morena é meu grau Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou A balada dela Tem carro importado, a pé e celular Faz show em boate Estribui no bar com seu namorado Quando sai, ela diz que só dá Lixou, lixou, lixou A balada dela Lixou, lixou, lixou A balada dela Agora, agora, agora Conta aí, São Paulo Conta ao Sasco Sai do chão Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Percebe isso, compreta O esquema é legal Ela é dona do ponto, essa gatinha é meu grau Lixou, lixou Lixou, lixou A balada dela Lixou, lixou, lixou A balada dela Só você, só você, só você Lixou, lixou, lixou Os dançarinos é É da boca do lixo Lixou, lixou, lixou Os dançarinos é Bora fazer uma brincadeira Uma brincadeira assim Uma brincadeira, ó Os homens botam as moineiras pra boca do lixo E as moineiras botam os homens pra boca do lixo Eu quero ouvir primeiro os homens Cadê o clipe dos homens? Lixou, lixou, lixou A moineirada é Tá legal, tá legal Lixou, lixou, lixou A moineirada é Agora os homens É Os homens aí Deixa pras mulheres A moineirada Joga os homens pra boca do lixo Quero viciar as mulheres Vai Lixou, lixou, lixou A macharada é Lixou, lixou, lixou A macharada é Lixou, lixou, lixou A macharada é Mas lixou, lixou, lixou Os dançarinos é Os dançarinos é da boca do lixo, não Eles vão é que daqui a pouco Daqui a pouquinho Tem um strip Forró Os dançarinos Vai tirar a roupa Quem quer ver a moineirada Daquele jeito Ele levanta a mão Aí Quem quer ver os dançarinos Tirar a roupa A moineirada Vai tirar a roupa Daquela música Que fala assim E tira tudo Tudo, tudo E tira tudo Que a galera quer tocar E tira Tudo Tira tudo Uh! Lixou, lixou, lixou A balada dela Lixou, lixou, lixou A balada dela É na boca do lixou Oh 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 Valeu, valeu, valeu